Hoje, o Frente a Frente com o Toninho, nós estamos recebendo o Júnior Boulos, ele que é formado em Direito, é professor e tem uma carreira vasta, ele que já fez parte da administração de São Sebastião, ele que tem aí, você assista e conheça a história do nosso amigo Júnior Boulos. Júnior, é uma honra te receber no Frente a Frente com o Toninho, seja bem-vindo. Primeiramente, queria cumprimentar todos os amigos e as amigas em Dayatuba, a região de Campinas, Salto, Itu e Sorocaba, as regiões mais prósperas do Brasil. E muito obrigado por esse convite. E Júnior Boulos, porque a gente faz parte da militância e pegou o apelido do Boulos, mas ele me conheceu, Toninho, como Júnior Guedes. Mas quando a nossa militância junto ao MST em todo o Brasil, principalmente em Santa Catarina, nas causas sociais, o nosso apelido ficou Júnior Boulos. Eu tenho muito orgulho desse apelido, porque eu gosto muito do Boulos, uma pessoa que combate a desigualdade social, a falta de moradia, através do MTST. Mas eu não sou do MTST, eu apoio o MST, eu sou voluntário militante do MST. A gente faz um trabalho social muito grande em cima dessas causas. E também trabalhamos na Prefeitura de São Sebastião. Apesar da nossa família ser daqui de Indaiatuba, meu pai é empresário do ramo de marmoraria de Indaiatuba, mas a gente trabalhou em São Sebastião, na Prefeitura, na gestão do ex-prefeito Hernani, tomamos conta da Regional Costa Norte. Um abraço a todos os amigos de São Sebastião, a todos os funcionários públicos, a todos os caissaras. Muito obrigado o trabalho que a gente teve junto. Foi um ótimo trabalho e lá fomos reeleitos com muito orgulho e com muita honra e com muita fidelidade ao povo, com muita honestidade, né? E trabalhamos também na Santa Casa de Ubatuba, amigo Toninho, junto com o Silvio Bonfiglioli, tá? A Santa Casa de Ubatuba pegamos com 80 milhões de dívidas. 80 milhões em 3 anos, amigo. Pagamos as contas da Santa Casa e deixamos com 30 milhões de dívidas. Fizemos a UT, reformamos a Santa Casa inteirinho, laboratório. O único que faltou foi o governador autorizar a UTI, que não autorizou. Infelizmente o PSDB é isso daí, né? Só faz propaganda política e trabalhar, que é bom, nada. Ô Júnior, eu conheci você, na verdade, pessoalmente, esse é o primeiro contato com a gente. Mas eu te conheci aí num grupo do Facebook, rapaz, você estava numa polêmica mais alguém, e o negócio estava pegando fogo. Eu digo, rapaz, esse homem aí... Você lembra, né? Lembro, eu lembro. Acho que tem quanto tempo? Tem uns 5, 6 anos, né? Exatamente, rapaz, você estava... Então, a minha vida política em Dayatuba começou, né? No meio dessas brigas aí também, foi coordenando a campanha do Bruno Ganei, né? Bruno Ganei, né? O Bruno Enganem, né? O Bruno Enganem. Eu coordenei a primeira campanha dele, quando era do PV, né? Perdeu aí por dois mil e poucos votos. Quase ganhamos as eleições do Gaspar, na primeira eleição do Gaspar. Perdemos em cima da hora. Ainda bem que perdemos a eleição. Depois que eu vim conhecer o Bruno, é uma decepção politicamente, né? Não sou fã do Gaspar, mas Bruno também não, né? Não dá, nenhum e nenhum outro, né? Mas o Bruno é um menino bom, rapaz. O Bruno é um menino bom. É bom pra cachorrinho, né? Aquela vez é bom pra ser humano, né? Eu defendo a causa animal, só que a gente tem que ser bom pro ser humano. Não adianta a gente querer ser bom só para os animais, tá? Primeiro assim, eu sou a sua semelhança. A gente é a semelhança de Deus. A gente é a semelhança do nosso Jesus Cristo. Então a gente não pode ver o nosso semelhante passar fome. A gente não pode ver o nosso semelhante passar necessidade. Ou seja, tô vendo um monte de gente morando nas praças ali, Dom Pedro e ali, no centro da cidade. O pessoal não faz nada. Tô vendo um monte de gente desempregada em Dayatuba passando fome e ninguém faz nada. Agora quando aparece um cachorrinho, vamos ajudar. E o ser humano, não? Os valores estão invertidos, né? Eu defendo a causa animal? Defendo. Só que eu tenho que defender primeiro o ser humano. A minha semelhança. A gente é igual, em si, teoricamente igual em tudo. Sangue, coração, cabelo, olhos. Como que eu vou defender um animal primeiro que o ser humano? Não. Dá errado. Hoje a população tá passando fome, tá comendo osso. E o que eles estão fazendo pela população? Nada. Pelo contrário. O Rogério Nogueira, o Bruno Ganei e o delegado de polícia que agora mora em Dayatuba, o doutor Bruno. Se quiser convidar os três para um debate comigo, que eu sou pré-candidato a deputado, pode vir, viu? Pode vir o Rogério Nogueira, pode vir o Bruno Ganei e pode vir o delegado Bruno. Você sabe o que esses seres humanos fizeram, amigo Toninho? Sim. Eles, você não acredita o que eles fizeram. Eles votaram uma lei que tirou todos os direitos dos professores, o plano de carreira. Hoje em dia tá faltando o professor nas escolas, porque eles votaram a lei que tirou o plano de carreira do professor. Que já é desvalorizado no nosso Brasil. A educação já é desvalorizada, o professor já é desvalorizado. Ou seja, se o professor é desvalorizado, a educação é desvalorizada, como que você vai votar contra os professores? Eu entendo que a base da sociedade é a educação. Isso é fato. Sem educação a gente não chega a lugar nenhum, né? Desculpe. Sem educação a gente não chega a lugar nenhum. E como que você vai desvalorizar o professor? Desvalorizando o professor, você tá desvalorizando a sociedade. Isso que o Bruno Ganei fez, Rogério Nogueira fez, o delegado Bruno fez. Os três deputados estaduais que tem na cidade hoje, votou contra os professores. Isso é uma aberração, gente. Então eu tenho que falar isso para vocês, para eles virem aqui se defender. Eles têm que usar esse espaço para se defender. A gente tem que debater isso democraticamente, tá? Eu sou a favor da política. Eu defendo a política. Eu falo sempre para todo mundo, né? Toninho, a palavra idiota surgiu no ano 400 antes de Cristo, no Senado Grego, né? Toda pessoa que negava a política era chamada de idiota. Por que era chamada de idiota? Que no Senado Grego, que você resolvia os problemas das suas polis, da fazenda, dos seus problemas da agricultura, que era muito do comércio da época. Quando você deixa outra pessoa resolver o problema para você, você é um idiota. Ou seja, você não precisa gostar do Júnior Boulos, você não precisa gostar do Lula, nem do Bolsonaro, não precisa gostar do Rogério Nogueira, nem do Ganei. Se você não gosta da gente, tudo bem, eu respeito. Mas venha participar da política. Venha debater. Venha expor a sua opinião. Marginalizar a política é marginalizar uma sociedade. É isso que eu falo, pessoal. Essa turma que veio agora, igual esse novo candidato que tem aqui em Dayatuba aqui, o tal, como que é o nome dele? Dayatuba, o rapazinho novo que trouxe o candidato a governador. Inclusive ele esteve aqui. Danilo Barnabé? Danilo Barnabé. Ah, Danilo Barnabé. É a próxima sexta-feira ele vai estar aqui. A próxima sexta-feira ele vai estar aqui? Isso. Então, Danilo, eu vou te deixar aqui uma mensagem para você, Danilo Barnabé. Você que trouxe o seu candidato a governador aqui, o Tarcísio, que foi ministro do Bolsonaro, eu pergunto para você, amigo Toninho. Então, acha uma obra do ministro Tarcísio no estado de São Paulo? Acha uma obra do ministro Tarcísio aqui em Dayatuba? Não tem nenhuma. O ministro, o ministro da União, o ministro de estado, não fez uma obra. Em comparação, na época da Dilma, quando alagava lá na Humaitá, a Dilma foi, fez aquela obra gigantesca, aquela entrou até dentro daquele buraco, tirou foto, não alaga mais. Campo Bonito, graças ao PT, se não fosse o PT, não fosse a presidente Dilma, o Campo Bonito não existia. Graças ao PT e a gente tem que dar a César, que é de César, né? Graças também ao Reinaldo Nogueira, que dialogou com o governo do PT, tá? Sim. Então, parabéns ao Reinaldo Nogueira. E temos que falar também da UPA, que a UPA também é do PT. Do PT. E segundo o próprio Reinaldo Nogueira, falou para mim, não sei o que estou falando, eu, Reinaldo Nogueira, foram mais de 5 mil ruas pavimentadas em Dayatuba com dinheiro do PAC. Ou seja, é um dinheiro federal que eles trabalham. Agora eu pergunto para você, Danilo Barnabé. Você quer ser candidato a deputado, respeito a sua posição política, tá? Mas como que você defende um candidato a governador, ministro de Estado, que nunca fez nada por Dayatuba, Danilo? Aí vem com esses papos de família, tá? Uma coisa que eu tenho nojo, amigo Toninho, me dá nojo, vocês ouvintes, ouvintes, telespectadores, uma coisa que me dá nojo é ver a pessoa falar assim, ah, vocês são contra a família? Que família, gente? A minha família quem cuida sou eu. Se faltar um pão e um leite na sua casa, não vai vir o governador comprar um leite para você, não. Não vai vir o vereador e comprar um leite para você, não. Esse papo de família é um papo tão tosco. Eu sou cristão, tá? Eu tenho uma filha, eu quero que a minha filha casa e me dê neto. E eu sou cristão. Só que eu respeito a comunidade LGBTQIA+, que hoje são aí 1,8% da população no Brasil, são em 2 milhões e 900 mil pessoas no Brasil. É muita gente. É muita gente, só que o Estado é laico. Eu tenho que respeitar eles também. Eu tenho que fazer políticas públicas para eles também. Só que a gente defende a política pública para a sociedade como um todo, não privilegiar certos setores, tá? Certo setor. Então a gente tem uma política em Dayatuba muito elitizada. Muito elitizada e eu defendo no futuro como pré-candidato a deputado estadual, mudar isso daí que está acontecendo, igual aqui do pedágio. Bruno Ganei... O pedágio mais caro do mundo. Falou uma coisa... Você falou uma coisa muito legal, Toninho. Nós temos as 10 praças de pedágio mais caras do mundo no Estado de São Paulo. O quilômetro quadrado mais caro do mundo está no Estado de São Paulo. O Bruno Ganei fingiu que era oposição do governador, foi lá e não resolveu nada dos pedágio. O Rogério Nogueira sempre foi aliado ao governador Rodrigo Garcia, que não resolveu nada dos pedágio. Aí o Bruno finge, Ganei, que briga com o Rogério Nogueira, mas votou no Rogério Nogueira para um dos maiores cargos que tem na Assembleia Legislativa. Ou seja, está vazando a população de boba, né? Alguma coisa tem que mudar em Dayatuba. É isso que vocês querem para a Dayatuba? Se vocês querem, continuem, né? Continue com eles. Mas se vocês não querem, tem que ter uma proposta nova. Igual você vê esse menino também, o Danilo. Danilo é a mesma, é o mesmo, não muda no nada, não tem uma proposta. Pergunta para ele da educação. Os deputados do partido dele também votou contra os professores, que eu sou professor. Ele foi defender os professores? Não. Foi brigar contra o hospedágio? Não. Que precisa mudar, a hospedagem em Dayatuba é um câncer em Dayatuba. Outra coisa que a gente tem que defender também em Dayatuba, amigo Toninho. A taxa de iluminação que é absurda. É, mas aí a parte dos vereadores eu não posso entrar nesse mérito, né? Eu, como pré-candidato a deputado estadual, o que eu posso defender? É ter a Z, junto com os nossos deputados federais, né? Guilherme Boulos, que é muito bom. O Alencar, do PT, que é um ótimo deputado. O Ivan Valente, do PSOL, né? Que é o grupo aí que a gente defende. Ivan Valente, do PSOL. Alencar, do PT, que já é deputado federal, de Guarulhos. E o Guilherme Boulos, que eu acho que vai ser o deputado mais votado na história do Brasil. Vai passar de um milhão e meio, segundo as pesquisas, né? Então a gente defende esse grupo. Defender o quê? Junto ao governo federal, se Deus quiser o Lula vai ser presidente, fazer mais uma UPA pra cá, nessa região do Camargo Andrade, pra atender Camargo Andrade, Androvani, Jardim Brasil, o Caminho do Pau Preto. Porque assim, Indaiatuba cresceu tanto que não comporta mais o AOC e a UPA lá no Morada do Sol. Então tem que ter mais um hospital pra cá pra atender essa demanda da cidade. Ou um hospital regional. Então, um hospital regional já é diferente, né, amigo? Um hospital regional é pra cirurgias mais complexas, né? Mas serve também pra Indaiatuba, né? Hoje se a pessoa tem uma quimioterapia, precisa de fazer quimioterapia, tem que ir pra Campinas, ou Sorocaba. Exatamente. E é um erro. Quimioterapia é tão simples, amigo. É tão simples de fazer. É que o... Desculpa, viu, amigo Gaspar? Prefeito Gaspar. Que o seu secretário da saúde é ruim. Pra fazer a quimiot... Secretária. Secretária? Secretária. Sua secretária da saúde, sua assessoria é ruim. Pra fazer a quimioterapia, dá pra fazer no próprio AOC. Você pega a extensão de outro hospital e leva para o AOC. Isso foi feito em São Sebastião, no litoral norte. Uma cidade menor do que Indaiatuba. O ex-prefeito Juan Garcia, um abraço ao meu amigo Juan Garcia, fez isso. Ele pegou, fez a extensão de Jacareí, que é uma cidade do Vale do Paraíba, com o mesmo CNPJ, puxou pro litoral norte. Ou seja, que tem uma máfia no meio dos médicos, que são a máfia da saúde, né? E eles não liberam pra eles ficarem vendendo em cima daquilo ali. Só comprando com eles. O SUS só vai comprando com eles, né? Então, pra você conseguir abrir outro ponto, é uma burocracia que você não tem noção. Então, você cria uma extensão em cima disso aí. Essa extensão, cria o mesmo CNPJ, deixa o filho da mãe lá recebendo o dinheirinho dele do SUS ainda, né? É triste falar isso, é, mas infelizmente... Lamentavelmente. É difícil desmontar essa máfia dos médicos no estado de São Paulo e no Brasil. E a maioria dos médicos são bolsonaristas, viu? Infelizmente também. É poucos os médicos aí que a gente vê com um trabalho muito bom voltado para o social, né? Hoje, Júnior, você tá no PT, ao qual você defende, ou no PSOL? Boa pergunta. Eu defendo muito o PT, assim, eu fui oposição do PT, tá? Eu conheci o PT denunciando o PT de Ubatuba nessas brigas que você conhece, amigo Toninho. Eu fui oposição do PT, mas eu... Hoje eu defendo o PT, mas eu tô no PSOL, tá? Eu entendo que o PSOL é um partido mais voltado para as causas sociais, mais para a esquerda. Eu gosto do PT? Gosto. É o partido do Lula que eu vou votar? Vou. Mas o PT ainda tem um... Não é tão à esquerda quanto o PSOL. Eu gosto do partido que é totalmente voltado para o mais pobre. Totalmente voltado para o social, sem meio termo, né? Então a gente trabalha dessa forma bem dinâmica e bem prática. Não tem meio termo. O que é que realmente precisa do serviço social para que, lamentavelmente, ele não teve tanta oportunidade como aqueles que estudaram, que fizeram a faculdade? Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? O Colégio Objetivo aqui de Neatuba. Eu fico vendo aí o Colégio Objetivo, faz aquelas propagandas lindas, né? Aí sai lá, um aluno passou na UNESP, passou na USP. Ó! Parabéns! Se um dia eu virar deputado, vocês vão ter uma... Vocês vão me odiar. Colégio Objetivo, Poliero... Sabe por que eles vão me odiar, amigo? Porque eu vou criar uma lei dentro do Estado de São Paulo, que é a UNESP, USP, UNICAMP, que são onde o Estado pode reger as leis, só vai emprestar vestibular quem estudou em escola pública no Brasil. Ou seja, quem começou na escola pública e terminou na escola pública. Se é público, tem que ser para o público, desde a base, não para a elite. Se é fácil, se é bom, muito bom. Se é público, tem que ser para o público. Ou seja, você vai fazer uma universidade pública para a elite? Que é o que mais acontece. Agora, se a elite estudar na escola pública, que vai disputar de igual para igual. Aí podemos falar em meritocracia. Agora, colocar um menino num colégio igual o Objetivo, igual o Poliédrico, é integral, para disputar com o menino que estuda aqui no colégio estadual, que nem professor tem porque os deputados mudaram a lei? Isso é injusto. Então, coloca o filho do rico junto com o filho do pobre e vamos disputar de igual para igual. Entendeu? Quer prestar vestibular em escola na UNICAMP, na USP, na UNESP? Estudou em escola pública. Não importa se seja aqui no estado de São Paulo ou em outro estado. O cara estudou lá no Paraná. Não tem problema. Vai prestar. Mas tem que ser escola pública. Nada desse papinho de... A gente vai enfrentar uns processos aí que vão falar que é inconstitucional, mas não é. A gente tem que defender as escolas públicas, tá? Na Europa, eu fiz intercâmbio com a Karen Cangro, né? Ela já foi ministra da Estônia, né? E lá não tem colégio particular. Lá não tem. O colégio... É tudo público. É tudo público. Tudo público. A negação da melhora da sociedade são as escolas particulares. É um apartheid. Então, eu defendo 100% de escola pública. Quando você colocar o filho do rico, igual é lá, o filho do cara mais rico do país, do empresário, sentar junto com o filho do pobre, estudar junto, aí sim. Aí a gente começa a combater desigualdade. Não se apartar de você colocar um menino aí para estudar, para pagar 5, 6, 10 mil reais num colégio top, com os melhores professores, o outro vai ter um pangaré como professor. Aí não dá, né? Aí, quando vai concorrer no cursinho, aí é claro que esse vai estar na frente. Esse vai estar na frente, né? Você vê que o Lula fez uma coisa muito boa, né? E o Haddad. Quem fez isso foi o Haddad. O meu pré-candidato a governador, Fernando Haddad. O Haddad criou as bolsas, essas cotas para negros, para pobres, para combater essa desigualdade. Porque ele sabe que tem essa desigualdade. Que antigamente só entrava os riquinhos, né? Para as universidades. Os pobres não entravam. Pobre só começou a ver universidade no Brasil, negro e pobre, mesmo nas favelas, depois de Lula e Dilma e o Haddad. Por isso que a gente defende esse sistema de educação para o estado de São Paulo, tá? Para você ter noção, amigo Toninho, a gente como pré-candidato defende o quê? Eu defendo primeiro o combate à fome, então a renda básica da cidadania. Combate à fome e à miséria. Esse é o primeiro ponto. Ninguém vai conseguir estudar de barriga vazia. Então, tem alguma coisa para comer? Tem. Primeiro ponto, o pai tem que ter um bolso à família, uma renda básica, alguma coisa para comprar o pão, o leite, o cafezinho. É o mínimo de dignidade. O ser humano é o mínimo. Conseguiu comer? Agora vamos dar condições do aluno estudar. Uma escola boa, onde ele tem um tênis, tem uma roupa e tem um caderno. Para ele ser um cidadão decente. Eu não quero que o meu filho no futuro use arma. Eu quero que o meu filho use um livro, que leia um livro. A arma não faz bem. Jesus falou, não sei o que eu estou falando, Jesus fala na Bíblia, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não sei o que eu estou falando, isso é uma passagem bíblica de Jesus. Eu sou cristão, eu tenho que seguir a Bíblia, então vou seguir o que Jesus fala. Nada de armas, vamos dar livros, vamos dar educação. Se bater de um lado, deu o outro. Deu o outro. Todos os países que investiram em educação, cresceu. Cresceu e melhorou. Veja hoje a desgraça que aconteceu nos Estados Unidos. Vinte e poucos jovens mortos. Lá matou um monte de criança. Lá todo, teve mais de 200 ataques nos Estados Unidos depois que liberaram essas armas. 200 ataques. Cada vez é 20, 15, 10 crianças mortas. Liberaram as armas. Gente, arma não é do bem. Você vê se na Noruega acontece isso daí, esses ataques? Aonde que investe a educação? Você vê se na Suíça acontece esses ataques, aonde que investe a educação? Você vê se na Finlândia acontece esses ataques, aonde que investe a educação? Não. Quem investe em arma tem investindo em desgraça, tem investindo mal. O governo do Bolsonaro é primeiro que um dos piores governos que apareceu na faixa da terra. Só investiu em ódio e armas e corrupção. Agora tem investindo também em Viagra, apesar de você. Viagra. Viagra. O pessoal do exército deve estar bróxido. Até Viagra. A corrupção agora do governo Bolsonaro é Viagra, é gelzinho. Está feia a coisa do exército, hein? A gente pode falar isso agora, se fosse no regime militar invadia que prendia a gente. Júnior, você fez parte da administração de São Sebastião. Qual o teu papelão que realmente você desenvolveu? Qual foi o teu cargo lá? Lá a gente era chefe de divisão. São Sebastião funciona assim. É o que em Dayatuba devia ter. Lá tem as, antigamente se era as subprefeituras, hoje são as regionais, né? Essas regionais, elas são divididas para fazer a manutenção e a zeladoria da cidade, né? Então a gente pegava da Praia das Cigarras até a Praia do Canto do Mar. Aí tem os postos de saúde, tem as ruas, tem as creches, tem toda a manutenção, toda a zeladoria da rua. Era a responsabilidade nossa, né? Então aquela época não tinha muita pavimentação. Então a parte de passar patroa lá nas ruas, capina, limpar a rodovia ali e os santos, reformar os postos de saúde, que tem quatro postos de saúde naquela região, tem cinco escolas, né? Aí tem mais de 12 mil habitantes, toda aquela região tem um trabalho muito árduo, né? E a gente conseguiu nessa época também, através do governo Lula e Dilma, com verbas do PAC, pavimentar 139 ruas na Costa Norte de São Sebastião. Então quando você sai de Caraguá, descendo a serra, entrou em São Sebastião, você vê aquelas ruas pavimentadas, foi tudo PT que pavimentou aquilo lá. Foi na época do PT. Hoje o pobre não pisa no barro em São Sebastião, e muitos pobres de Indaiatuba também, por causa do Lula e Dilma, viu? Que liberou a grana do PAC pra pavimentar as ruas. E por falar de trabalho, mudando de assunto um pouquinho, falar de Lula e Dilma, na época do Lula e da Dilma era tão grande, né? Que eu moro aqui próxima à emissora, né? Descendo aqui no Camargo Andrade. Eu brinco com todo mundo, né? Na época do Lula e da Dilma, a gente descia o Camargo Andrade, parecia que tava pegando fogo, cara. Parecia que fumaça pra tudo quanto é lado. Todo mundo fazendo churrasquinho, todo mundo comendo a carne, todo mundo vivendo bem. E hoje? O que virou o Brasil hoje? O agronegócio está lucrando muito, está exportando pra fora por quê? Por causa da desvalorização da moeda. E eles não têm um plano de regulação da moeda pra vender aqui dentro do nosso país, né? E o que me deixa mais triste ainda é o Bolsonaro. Aí a turma dele privatizou a BR Distribuidora, que distribui todos os combustíveis no Brasil. Os amiguinhos do Bolsonaro e o Paulo Guedes ganhando dinheiro. E o povo passando fome. E eu não entendo o povo de Indaiatuba ainda, que tem uma parcela grande que votou no Bolsonaro, sendo que uma das cidades que teve mais obras do PT aqui na região foi Indaiatuba. Isso, palavras do Reinaldo Nogueira, palavras do Gaspar. Fala, ó, a melhor gestão de toda a história pra Indaiatuba foi o governo do PT, que mais investiu na região. Ou seja, se você gosta do Gaspar, gosta do Reinaldo Nogueira, você tem que gostar do PT. Então a gente tem que fazer essa provocação e tem que gostar também do meu futuro pré-candidato a governador, Fernando Haddad, viu? Fernando Haddad. E queria dizer pra você também, amigo, que a gente faz as brincadeiras, né? Mas a política é muito séria. Se hoje a gente tá passando dificuldade financeira, é por causa da política, tá? A gente brinca, dá risada. Ele sabe que eu sou briguento. Ele acompanhou umas brigas minhas. Sou briguento mesmo. Se tiver que ir preso pra defender um pobre, eu vou. Se tiver que arrumar confusão, eu vou. Não fujo da raia. Mas, assim, uma coisa que você nunca vai escutar. Júnior Guedes, Júnior Boulos, está envolvido em corrupção. Nunca. Você nunca vai... Ah, Júnior Boulos, comprou um carro. Nunca. Nunca. Uma coisa que eu não sou é corrupto. Igual a família Bolsonaro, que tá envolvido em rachadinha, cheque da esposa, o cartão... O cara é tão bandido, o Bolsonaro, que ele tem um cartão corporativo dele. Se você é um cara honesto, você fala assim, deixa eu ver os seus gastos. Ele não. Ele gasta mais que todos os presidentes e deixa um culto. O que que é isso? Corrupção. Ele é o presidente que mais gastou da história. O nome disso é corrupção. Agora teve a corrupção dos caminhões de lixo, dando caminhão de lixo pra tudo quanto é lugar. teve a corrupção do Tratorzão. Onde que a gente vai parar? Teve a corrupção do BNDES. Ó, vocês criticam tanto o PT por causa do BNDES, teve a corrupção do BNDES e veio no governo de quem? No governo do Bolsonaro. O que que aconteceu? Deu 50 milhões de reais a um amigo do filho do Bolsonaro pra fazer a auditoria pra falar que não tinha nada de errado no BNDES. Ou seja, deu 50 milhões de reais pra falar que não tinha nada, amigo. Pra fazer a auditoria. Pra fazer a auditoria. Mas 50 milhões de reais no escritório de advocacia? Quem é bobo, né? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, viu? 50 milhões de reais e a gente comprava essa TV aqui 10 vezes. Amigo, eu posso fazer um agradecimento aqui? Opa, fique à vontade. Pessoal, queria agradecer aqui a Edna Genésio, né? Que é a nossa coordenadora, a nossa apoiadora aí da corrida, né? Ao meu amigo aqui do Sidão Lanches, né? Sim. O Sidão também apoia a nossa caminhada e nosso amigo. O Gomes das Esfirra lá. Nosso amigo. Vou passar lá daqui a pouco. Uma pessoa querida, né? O Gomes, parceirão. O Jorjão Sincero, né? O Jorjão Sincero, nosso amigo. Já que ele não gosta do Jorjão Sincero, né? É, pra falar uma figura. O Jorjão Sincero é o mais sufoqueiro que tem na cidade. Eu amo aquele cara, viu? Só tem um problema. Não paga nenhum café, cara. Não? Não. O Jorjão é mão de vaca? Mueca. Meu Deus do céu. Não sabia dessa, não? Eu pedi pra ele pagar o café, hoje não pagou. Ele é bacana, mas só é mueca, viu? E agradecer ao Henrique Bardusco, Henrique Marinho, dono da rede de Mercados Dias, né? Obrigado, Henrique. A força que você tá dando pra gente, você, o seu pai, na nossa caminhada, tá? Dono da rede do Mercados Dias, dá uma força pra gente, tá? É, que legal, né? A gente tá rodando aí, o custo sai alto, tá? São empresários que não precisam da gente pra nada, mas acreditam no social. Sim. Então, igual o Henrique Marinho, o Maurício, o pai dele é vereador de São Sebastião, eles, a gente não tem vínculo político, mas eles acreditam no meu trabalho, tá? E também agradecer aqui ao professor de São Sebastião, meu amigo, o professor Gleivson, o Juan Gaspar, ex-prefeito de São Sebastião. Agradecer também ao Gaspar, dois Gaspar, hein? Gaspar prefeito? Gaspar prefeito. Que o Gaspar, eu critico o Gaspar, mas toda vez que ele me atende, ele me atende bem. Então, agradecer ao Gaspar também. Gaspar, vou dar uma dura no senhor aqui. Essa linha de ônibus tá horrível, rapaz. O cara que sai daqui do, do, que sai daqui do Carmaga Andrade pra ir pro Morada do Sol e ter que fazer a baldeação, demora duas horas. Ou seja, é mais rápido ir de ônibus. Lá do terminal rodoviário, aqui de Indaiatuba, até o Tietê do que até o Morada do Sol. Tá errado. Leva mais tempo. Leva mais tempo, tá errado. Ou seja, quer conversar sobre ônibus? Conversa com a gente, cara. Eu sou filho de pobre. Andei de ônibus, falei, a gente sabe como andar de ônibus. Não adianta você mandar rico, Gaspar. Falar de ônibus que rico não entende. Quem entende de ônibus é quem é pobre, quem andou de ônibus. Exatamente. O pobre entende. Eu já andei muito de ônibus, fiz faculdade andando de ônibus, né? Então a gente que é filho de empregado doméstico, filho de pedreiro, a gente que andou bastante de ônibus, a gente sabe. Quer falar sobre transporte público? Vamos conversar com a gente. Vamos montar uma rota legal onde o empresário ganha o dinheiro dele e a população fica satisfeita. Do jeito que tá inundar. A população tá insatisfeita. E a gente como deputado pode fazer o quê pra ajudar? Nada. Você fica impedido, você só aconselha. Porque isso é um trâmite extremamente municipal. Aí você pega os vereadores de Indeatuba, né? Não fazem nada. Você pega o meu amigo que é oposição, o Ricardo França. Ele finge que é oposição. Entendeu? Eu chamo ele de água de salsicha, né, meu amigo? Aí, então a gente, eu gosto muito de Indeatuba. Acho uma cidade muito boa, mas está muito elitizada. O custo de vida para o pobre aqui no mercado tá caro. Então, andar de ônibus tá caro, porque o ônibus é muito demorado. Então, peço a vocês que tenham carinho especial com a população, prefeito. Ah, e agradecer também o pessoal do Postinho de Saúde aqui do Carmarga Andrade, ao pessoal do CAPS, perto da Rodoviária Velha, e a creche aqui do Carmarga Andrade, a creche Brau, né? Alves Brau. A todo o trabalho das professoras, que é professores como eu, atende muito bem as crianças e minha filha. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? O senhor não falou aonde o senhor dá aula na atualidade. Então, agora eu estou só correndo o estado, né? Eu lecionei no Sene em São Sebastião, tá? No Colégio Sene. No Ângelo do Travessão em Caraguatatuba. Aí, lecionei também no Fruguli, na enseada, praia da enseada em São Sebastião, né? Então, a gente lecionou. Agora eu parei que eu só estou correndo na parte política. Agora a gente está trabalhando para ajudar o número de pessoas maior. É, a gente está trabalhando agora com o social, né? Eu montei uma estrutura pessoal que eu consigo estar viajando, né? A gente viaja muito para ajudar o MST também. O que é o MST? Para você que critica o MST, tá? Eu sempre tive uma crítica pesada ao MST. Na minha ignorância, eu achava que o MST era vagabundo, que eram marginais. Esse negócio de dizer que eles não trabalham, isso não é verdade. Eles trabalham mais que eu e você junto. É? É. O MST, quando você, ele pega a pessoa em extrema miséria, não é pobreza, é miséria, sem condições nenhuma. Aí eles arrumam a terra para eles, tá? Eles pegam lá normalmente dois, três alqueiros de terra. Aí eles vão plantar a terra. Eles vão trabalhar, vão cultivar. Através desse cultivo, que é a agricultura familiar, eles vão começar a vender os alimentos para se sustentar. Ou seja, eles dão as condições de trabalho a pessoas em extrema miséria. Hoje, para vocês terem noção, o MST é o maior produtor orgânico da América Latina. Legal. Ou seja, pessoas que pegaram ou enteraram no MST há 30 anos atrás, que estavam, que eram miseráveis, hoje tem pessoas que compram máquinas de 30 milhões. Compra aqueles maquinários, 4, 5, 6 máquinas, 30 milhões. Então, são pessoas que viraram empresários e ajudam ainda os movimentos sociais. Aí falam, ah, o MST ocupa a terra dos outros. É outra besteira, tá? Vou ensinar para vocês. Aprendam isso. A maioria do agronegócio brasileiro, desses empresários, eles usam a terra do INCRA. É a terra da União. Aí vai lá o caboclo do MST, fica sabendo que tem um empresário que tem uma terra do INCRA que vai como daqui do tamanho do Morada do Sol, só para ele. Só para um empresário só. Aí sabe o que é do INCRA. Ele fala, não, ali cabem umas 20 famílias ali. Aí vai lá o MST, ocupa aquela terra que está improdutiva, ocupa para produzir. Aí o empresário aparece na televisão, né? Que paga a mídia, paga a polícia, paga todo mundo. Ah, eu sou dono da terra. Dono é uma ova. A terra é do governo. Se é do governo, é para a reforma agrária. A reforma agrária tem que ocupar mesmo. Então eu defendo as ocupações, igual o Guilherme Boulos faz em São Paulo, né? São Paulo tem mais prédios vazios do que a população morando em rua. Ou seja, prédios vazios sem pagar impostos, risco de cair, risco de incêndio. Por que a prefeitura não desapropria esses prédios e não coloca a população para dentro? É porque não tem o interesse social de ajudar o mais pobre. É elite comandando o Brasil. Quando a elite comanda o Brasil, a gente tem aquela imagem ainda da Casa Grande, de escravo, né? Você tem que ficar aí na senzala. Você não pode sair na senzala. Aqui é a Casa Grande e você fica aí. E não pode ser assim, né? A gente tem que ter um pensamento voltado para o social, tá? É esse pensamento da elite que tem o Danilo Bardabé, Bruno Ganei, o Rogério. Eles são elitistas, eles não pensam no pobre. Eu trabalhei com o Bruno. Ele é elitista. A menina passando frio aqui, rapaz, na campanha dele, barriguda. Aí eu falei, meu, vou lá buscar, vamos levar ela lá para pegar a roupa, lá ela descansa um pouco. Não, 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 não pode parar, não. Ou seja, explorando uma coitada lá por causa de 10 reais a hora. Achando que está dando muito ainda na época da eleição. Isso é absurdo, gente. É desumano. Aí vem falar que gosta de cachorrinho, mas não gosta do ser humano. É umas coisas que não dá para aceitar, né? Bruno, você tem todo o direito de resposta aqui, viu? Você marca com ele, viu? Rogério, Danilo Barnabé. E queria fazer um desafio para você aqui. Montar uma mesa aqui, que esse ano é ano de eleição, tá? Sim. Montar uma mesa aqui com o pessoal que fazia a mediação para fazer um debate. Isso é muito bom. Estou te convidando para, assim, eu estou me propondo, tá? Fazer um debate, povo de Indaiatuba, junto com o Bruno Ganei, Rogério Nogueira, Danilo Barnabé, Danilo Barnabé, entre outros. Entre outros. Vamos debater. O Bruno, acho que vai para deputado federal agora, não vai ficar estadual, né? Então, acho que vai vir o França, né? Isso. Põe o França aqui na mesa também. Pode pôr o França aqui na mesa, que a gente conversa com o França, que nunca defendeu, de fato, os professores no Estado, quando o Bruno fez a coisa errada. O França também não defendeu. Gosto do França? Gosto. Inclusive, ele esteve aqui e ele disse o seguinte, que ele visita todos os dias as escolas. Não é que ele entra visitar e não defende os professores? Que ele, a esposa dele é a assessora do Bruno. A esposa dele é a assessora do Bruno, pô. Se eu tenho um chefe que está fazendo mal para o professor, ô chefe, não faz isso não. Não faça isso. Tanto que quando eu fui para caçar o Arthur, do Mamãe Falei, do Arthur, do Val, eu fui lá no gabinete do Bruno, ó, se você não votar para caçar isso aí, que é seu parceiro de partido, você vai arrumar dor de cabeça, hein, que eu vou denunciar você para todo mundo. Eles votaram. Ah, só que eu não fiz o mesmo na educação. Eu achei que eles não tivessem a coragem de votar contra os professores, fazer o mal para a educação. Eles fizeram. E fizeram o mal para a educação. Tem que rever o plano de carreira dos professores, tem que rever o salário dos professores. O salário do professor do Estado de São Paulo é horrível. E a POSP... Até o Maranhão tem um salário melhor do que a São Paulo. Tem. E a POSP no Estado de São Paulo, que é a Associação dos Professores de Estado, é meia pelega. Ela só passou a defender os professores depois do golpe. Depois do golpe. Os professores da POSP lá, que se ficar com a erva de mim, é o problema de vocês. Vocês são meio pelegos. O que é pelego? Não defende a causa. Só defende a causa quando a bomba está estourando. Vai lá, faz a manifestação em frente à LESP, depois que já está tudo combinado, volta ou não adianta? Exatamente. A gente tem que ter um trabalho contínuo de saturação. Ir para as ruas sempre, divulgar sempre, eles não fazem. É o trabalho só de sugar dos professores, mas pouca luta, pouca militância. Isso não é legal, né? Então, a gente puxa, gosto da POSP, mas tem que puxar a orelha deles para eles atenderem melhor o professor. Exatamente. Tem que brigar mais pelo professor. Brigando pelo professor, você está brigando pela sociedade. Exatamente. Ô, Júnior, chegamos aí ao final de uma programação, o tempo voa, né? Aquela câmara é sua, fique à vontade, manda uma mensagem. O senhor que é pré-candidato a deputado estadual, tem a intenção de fazer um bom trabalho, representar a nossa cidade, que precisa de uma melhor representatividade, precisa de mais deputados, que lute e traga verba. Nós temos um problema crônico no Jardim Morado do Sol, que é a questão ali de um túnel, que a gente tem um sonho que seja realizado. Tem algumas coisas que precisa de recurso. Tá, primeiramente, agradecer... Opa, Berg. ... o seu convite, muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês de Indaiatuba, Campinas, todo mundo que assiste a TV, Sol, muito obrigado de coração. Desculpa se eu falei alguma coisa que veio ofender alguém, mas a gente tem que falar a verdade sempre, né? Não marginalize a política, eu sou pré-candidato a deputado estadual. Siga a gente no Facebook, Junior Boulos, tá? Instagram, Junior Boulos, e tem o outro Instagram, que é Guedes5867. Guedes5867. Queria agradecer também aqui os nossos parceiros, Ivan Valente, Guilherme Boulos, e o deputado Alencar de Guarulhos. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Sidão Lanches, obrigado, Gomes, obrigado, João Sincero, obrigado, Hélia de Nanésio, obrigado ao... O produtor... James. O James. Obrigados a todos vocês. O nosso diretor, viu? O nosso diretor. Gente, um abraço no coração, que Deus abençoe todos vocês, muito obrigado, e esse ano é ano de luta, e ano de renovação. Chega de maldade, chega de preço caro nos combustíveis, no mercado, chega, chega, o Brasil precisa voltar a ser feliz. Muito obrigado. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês e até sexta-feira, se Deus nos permitir. Tamo junto, é nóis! e aí foi Legenda Adriana Zanotto